Música Agora vamos ver se nós juntamos a torcida do Flamengo A torcida do Flamengo Peraí, peraí, peraí Parou, 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 parou Desce do Flamengo Quem não está caminhando o Flamengo Você é flamenguista? Que ano que o Flamengo foi campeão da Interclubes e tal? Não, só ele, só ele Não, 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 não pode Não, 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 não é flamenguista não Contra quem o Flamengo foi campeão da Interclubes? Contra quem? Contra quem? Não, 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 não Qual o nome completo do Zico? Qual o nome completo do Zico? Zico Não é flamenguista não, está fora, está fora Não é flamenguista, está juntando, está juntando Está juntando Você é flamenguista? Não Não é flamenguista não, não é? Não é não Não é flamenguista não, sabe né? Não sabe nem o hino do time, não sabe nem o hino do time os caras, não sabe nem o hino. Acabou, acabou o Flamenguista? Os caras falam que é Flamenguista, falam que é torcedor, mas não sabem nem que ano que o time deles foi campeão. Aí dá pra ter uma ideia, né? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.